Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal Negra.comarte. Minha gente, existe arte mais perfeita do que a arte feita por Deus. Olha que coisa mais linda, eu não me canso de admirar essa orquídea. Oh, Jesus! Olha, minha gente, é de Deus, né? O melhor artista, o melhor desenhista desse mundo, o criador maior. Minha gente, eu tô aqui hoje porque algumas inscritas lindas, maravilhosas desse bendito, lindo, maravilhoso canal me pediram para fazer um tour aqui pela nossa sala. E aí eu resolvi fazer esse tour, mostrar para vocês aqui como está a nossa sala. Gente, essa sala, eu vou falar para vocês, agora ela está sem, não, 95% reaproveitada de DIYs maravilhosos. Todos estão no canal, viu? Começar por aqui, por essa parede, essas letras eu mandei fazer, quando eu resolvi fazer um xabar para comemorar a nossa união instável, união, união civil, civil. Ali está a prova do crime. E aí eu mandei fazer essas letras para poder decorar. E aí, ali é MDF, viu, minha gente? Essas bandejinhas aqui foi um achado de marido lá no Ferro Velho. Marido que achou, eu nem vi, só fui ver quando chegou em casa. Marido aprendeu a catar coisa, a garimpar coisa, eu amo isso. E aí também tem vídeo no canal falando sobre... Quando a gente vem para cá, tem essa minha sósia, né, que eu já falei para vocês, que qualquer semelhança é mera coincidência, até a cara de mal dela eu tenho, ô Jesus. E aí, olhe esse bendito, bonito, vazinho, que eu adoro, adoro essa planta. Achei ela muito charmosinha, independente. E aqui nós já estamos naquele móvel ali, de pinos e blocos, né, de concreto. E aí, minha gente, é isso. Esse suportezinho, esse suportezinho, o pezinho de bolo, eu fiz com vocês. Vocês sabem como é que foi o processo dele e tal. Essa, esse cachepô eu falei para vocês, contei para vocês a história dele, eu resgatei ele dentro da caçamba do lixo e aí eu coloco as orquídeas dentro dele. Aqui são as nossas belas suculentas e tal. Então, esses objetos aqui, essas luminárias também são lá do, do, da reciclagem, do ferro velho. Esse aqui é um ferro de passar a brasa, que eu tenho paixão por ele. Ali é uma mini adega. Então, sim, essa palavra love eu mandei fazer junto com as letras que estão ali em cima. Então, essa caixa aqui, é, é, palette. Não fui eu que fiz, foi prima Rejane que fez. Prima, ali amo. Pedi para ela fazer para mim, ela fez. Do lado de cá, a gente tem, ó, aqueles vasos ali que a gente fez junto também, tá no canal, que são embalagens de multiuso. Essa estantezinha aqui, é, uma gaveta, né, a gente fez junto também, eu mostrei para vocês. Gosto muito dela, assim, consegui colocar vários livros aqui que estavam soltos pela casa. E aí, voltando aqui, ó, girando para cá. Aqui a gente tem aquela mesinha que eu também já mostrei para vocês, tá aí no canal. Gente, aqui, tudo que tá aqui, que foi DIY, tá no canal para vocês se inspirarem, tá? Gente, essa gibóia, eu tenho paixão por ela. Eu fui num barzinho com meu marido, eu cheguei lá, tinha uma maravilhosa gibóia presa na grade da casa da mulher lá do barzinho. E eu nem pensei duas vezes, fui lá e pedi ela uma muda. E ela prontamente me deu essa muda, fiquei muito feliz. Plantei, ela demorou, demorou, demorou a crescer, mas quando cresceu, cresceu assim, ó. Frondosa, maravilhosa, as folhas grandes. Eu tenho outra lá fora que ela tá miudinha, miudinha, tadinha. Mas enfim, é isso. Aqui a gente tem aquele sofazão maravilhoso que nós fizemos com vocês também. Tá aí, tá aí no canal. Isso aqui, gente, ó, eu coloquei um joguinho americano de bambu, eu coloquei ele aqui só porque quando a gente quer colocar coisa em cima o negócio fica meio instável, né? Aí coloquei um do lado e o outro do outro. Mas eu vou providenciar algo mais dentro da proposta aí da cor do sofá e etc. Ele tem essa cor assim vintage, né? É bem neutra, assim. Acho bem legal. Temos aqui o velho amigo violão, que marido de vez em quando tenta dar umas dedilhadas aqui, tirar um som. Nem sempre consegue, mas sempre tenta. E aqui a gente tem o painel de paletes, que nós fizemos assim, em tempo recorde esse painel. E somos muito felizes com ele porque ele deu um ar muito gostoso na nossa sala. Ficou muito legal. A gente gosta muito dele. Aqui em cima a gente tem, ó, a luminária, que essa luminária é feita de sisal. Daquela, gente. Aquela bola que você faz com o sisal molhado na cola no balão. É isso. Tem vários vídeos aí. Eu não me lembro se tem vídeo desse no canal. Mas eu não me lembro. Sinceramente não me lembro. Eu vou dizer que acho que tem. E aí é isso, minha gente. Essa é a nossa sala. Ficou desse jeito. Ficou um cantinho bem agradável. Eu gosto. Esses benditos puffzinhos aqui estão aqui, mas eles vão ser trocados daqui. E o resto é isso. Eu fiz esse detalhe nessa parede pra poder, ó, ornar com a outra lá, ó. Canto com canto. Pra ficar legal. Do lado de cá, ó, eu tenho esse, essa bobina que é um vazão de canto. Isso aqui, gente, é sorgo. Tá pintado de douradinho. E esse aqui não tá. Esse aqui, ó, o marido deixou cair os grãos desse aqui no chão e varreu pra fora. Minha gente, pô, não é que nasceu lá fora os pés de sorgo? E aí nasceu assim, ó. Ficou assim. E eu não pintei eles ainda. Estão aqui, hein, esperando ser pintados também de dourado, é claro. E aí, ó, acaba aqui o lilás ali da outra parede. Aqui nós temos a janela. Passa de volta pra cá. E é isso. Essa é a nossa sala. Espero que você tenha se inspirado pra poder fazer a sua. Depois eu vou fazer um tour pelo nosso quarto que é todinho também de DIYs, de reaproveitamento, de reciclado. Tá? Todinho. E é um quarto que pode ser um quarto tanto de solteiro quanto de casal. Acredito que vocês vão gostar. Então, minha gente, é isso. Bora lá. Bora fazer arte. Bora reaproveitar, reciclar. Meio ambiente agradece. O seu bolso agradece. A sua casa agradece. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até a próxima.